O campus da Universidade do Vale do Itajaí, em Bíguaçu, sediou um treinamento de intervenção policial. A atividade, destinada à qualificação de mais de 40 policiais militares do grupo tático, foi promovida pelo 24º Batalhão de Polícia Militar. A ação teve como objetivo trabalhar a prevenção de episódios de terrorismo doméstico com múltiplas vítimas, como as que ocorrem em ambientes de ensino. Essa temática é extremamente importante. Nós estamos a um ano de eventos muito sensíveis no estado de Santa Catarina, com o evento de Blumenau, e o treinamento, a preparação, o refinamento operacional da nossa Polícia Militar de Santa Catarina, ela vem no mesmo sentido da prevenção que é necessária nas escolas, nos colégios, nos ambientes onde pode haver alguma ocorrência do chamado atirador ativo, agressor ativo ou terrorismo doméstico, como tecnicamente a Polícia Militar trata. Em Santa Catarina já foram realizados treinamentos similares em Florianópolis, Chapecó e Blumenau. Segundo o comandante da 1ª Companhia do 24º Batalhão, Capitão Jorge Augusto de Souza Martins, que é regresso do curso de Direito da Univale, esse modelo de capacitação para policiais militares ganhou força no estado após os ataques ocorridos nas creches de Blumenau, em 2023, e de Saudades, em 2021. O objetivo é criar estratégias de resposta para esse tipo de fenômeno criminoso. Uma delas é a resposta ao protocolo Fugir, Esconder e Lutar, que é passado para professores e funcionários de instituições de ensino e outra é a própria intervenção da Polícia Militar, numa tática específica, uma tática própria para esse tipo de cenário, que é um cenário caracterizado por muita letalidade, um cenário muito caótico, muito volátil, um cenário que exige uma atuação muito específica e uma atuação muito cuidadosa. Além dos policiais com atuação nos municípios de Biguassu, Antônio Carlos e Governador Celso Ramos, que integram as forças do 24º Batalhão, agentes de São José, Palhoça e Santo Amaro da Imperatriz também participaram do treinamento. A programação contou com uma etapa teórica em sala de aula, instrução prática básica em área aberta e um simulado realizado no Bloco 2. Os policiais vão ser submetidos a um som que vai simular uma gritaria, a euforia de uma população, de uma escola em que os estudantes estão fugindo, gritando, em pânico. Nós vamos ter um cenário em que a gente vai ter um policial simular a presença de um policial à paisana fazendo essa primeira intervenção, o que é muito comum nesses casos, acaba acontecendo, alguém que presencia, algum agente de segurança que presencia esse fato já faz a primeira intervenção. Vamos ter uma vítima já no primeiro cenário que os policiais vão enfrentar, ali no chão, ferida, e eles vão lidar com esse primeiro cenário, vai ser feita toda uma dinâmica e dali eles vão prosseguir no prédio da Univale, onde serão submetidos a cenários diferentes. A gente usou sangue artificial, estamos utilizando os equipamentos de iSoft para simular o máximo possível o perigo que é enfrentado pelos policiais nesse tipo de intervenção. Terrorismo doméstico com múltiplas vítimas, esse é o tema da instrução aqui na Univale em Biguassu. A ideia é que esses profissionais estejam cada vez mais qualificados para esse tipo de situação. A estrutura física do campus Biguassu contribuiu para uma situação muito próxima da realidade e preparou os policiais para atuar em qualquer ambiente. Com isso, a ideia é que novas edições sejam realizadas em outras cidades, em parceria com a universidade. O nosso cenário, o nosso ambiente é propício para esse tipo de treinamento, a própria localização do campus e em breve nós vamos ter a repetição desse treinamento em outros campus da universidade também.